Encontra-se presente o Sr. Rafael Pereira de Souza, representante do Estado da Paraíba, eleito pela coligação PV, PSDB, PSD, PSC, Solidariedade, que tomará posse em virtude do afastamento do titular, convido V. Exª a prestar compromisso regimental com o plenário e as galerias em posição de respeito. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se o presidente me permite alguns segundos para que eu possa agradecer ao povo da Paraíba, que historicamente me coloca aqui, o nato representante do povo humilde, de família simples, que tem o orgulho gigante de dizer que faz parte daquela terra, a minha amada Campina Grande, minha cidade do meu maior São João do Mundo. Prometo, nesses 120 dias, representar o povo que realmente precisa, porque eu venho deles da Feira da Liberdade, de Campina Grande, para o Brasil. Muitíssimo obrigado. Declaro empossado o senhor deputado Rafa Fá.